Eui, 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 respeita o hit make da porra toda aí, ele é mesmo DJ Curel, o moleque tá falando em toda city, tem jeito não, porra, e pra pegar o menor é só em 2090, aí o DJ Curel, bota a barra, hit uau, meu irmão. Tá passando no papo, tá passando no papo, tá passando no banho. Eui, 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 eu Pega, pega Pega, pega, pega Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Pela Deus, cara, que pode proporcionar Mas ela vem pra ganhar a Louis Vu Mas eu te dabo em umas peças de guia Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Pela Deus, cara, que pode proporcionar Mas ela vem pra ganhar a Louis Vu Mas eu te dabo em umas peças de guia E lá vem ela com roupas Coração bandido, nunca vai ter dono Sem aliança no dedo a cada dia da semana Toma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia da semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia da semana E eu trago tiro todo dia da semana E eu trago tiro todo dia da semana Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser a tua Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Surtada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu Minha pia endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu Minha pia endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu Minha pia endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Bateu saudade DJ Corel O Hitmaker de Colatina